Olá, bom dia pra você! 6 milhões e 400 mil doses de vacinas começam a ser distribuídas para todo o Brasil. O governo faz um alerta sobre violência contra crianças e adolescentes e lança o Maio Laranja. E veja também, começa hoje o pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial para os nascidos em fevereiro. Terça-feira, 18 de maio, o Brasil em Dia está no ar. Agora, 8 horas da manhã, nós estamos ao vivo também pelas redes sociais da TV Brasil. Hoje é dia nacional de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. E neste mês, as ações ganham reforço. É o Maio Laranja. A campanha do governo orienta como identificar os casos e também a denunciar e proteger crianças e adolescentes. O presidente Jair Bolsonaro assinou o decreto que cria o Programa Nacional de Enfrentamento a esse tipo de violência. No Brasil, 52% dos casos de exploração, violência ou abuso sexual de crianças e adolescentes ocorrem dentro da casa da vítima. E apenas 10% dos casos são notificados às autoridades. Durante todo o mês, a campanha Maio Laranja pretende incentivar as denúncias. A gente tem agora o Maio Laranja, mas o nosso sonho é que todos os meses fossem laranja e que todos os dias no Brasil fossem laranja. O presidente Jair Bolsonaro assinou o decreto que institui o Programa Nacional de Enfrentamento à Violência contra Crianças e Adolescentes. Peço a Deus que vocês continuem nessa entoada, que possíveis operações que devem ocorrer, cheguem realmente a quem tem que chegar. Uma cartilha online traz orientações sobre como identificar a violência e incentiva que os casos sejam denunciados. O material é também uma forma de levar informações, principalmente aos profissionais que atuam com o público infanto-juvenil. E pelo telefone Disque 100, é possível denunciar os casos de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. A ligação é gratuita e garante o anonimato. Este mês tem como objetivo mostrar à sociedade que esse é um compromisso coletivo. Devemos cuidar para que a população infanto-juvenil tenha uma vida plena e com a garantia do direito ao desenvolvimento saudável. Vamos cuidar de nossas crianças e adolescentes. Denuncie. Disque 100. Isso pode mudar. A cartilha que traz orientações sobre o combate ao abuso sexual de crianças e adolescentes está disponível no portal gov.br. Começa hoje o pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial para os nascidos em fevereiro. São 2.150.000 beneficiados. Para esse pagamento serão repassados mais de 446 milhões de reais. E amanhã quase 2 milhões e meio de pessoas que nasceram em março terão acesso ao benefício. O auxílio emergencial é pago em 4 parcelas com valor médio de 250 reais. Mulheres-chefes de família que criam os filhos sozinhas recebem 375 reais. E pessoas que moram sozinhas têm direito a 150 reais. Momento Saúde A semana começou com a chegada de mais uma remessa de vacinas contra a Covid-19 no Brasil. São mais de 6 milhões de doses que desembarcaram no país ontem e hoje seguem para os estados. As vacinas da Coronavac e Butantan seguirão para os 12 estados que precisam normalizar a aplicação da segunda dose do imunizante. Sendo que doses da AstraZeneca Fiocruz serão direcionadas para a segunda aplicação em idosos entre 60 e 69 anos. Já as doses da Pfizer vão ser aplicadas em gestantes, mães de recém-nascidos e outras pessoas com comorbidade. Além de pessoas com deficiência permanente. E o secretário-executivo do Ministério da Saúde esteve no Senado nesta segunda-feira e confirmou que a China vai enviar no próximo dia 21 dois lotes com IFA, matéria-prima para a montagem da vacina pela Fiocruz. O insumo comprado, segundo ele, é suficiente para produzir cerca de 18 milhões de doses. Conversamos rotineiramente com todos os laboratórios em busca de novas ofertas para o primeiro semestre. Então, todo laboratório que se disponibiliza a ofertar imunizante para o primeiro semestre, a gente conversa e já externou a vontade de adquiri-las, caso seja possível. Rodrigo Cruz também disse que começaram a chegar no Brasil parte de 42 milhões de doses obtidas por meio do consórcio global COVAX Facility. O Instituto COVAX Facility remete as doses a partir de disponibilidade. Então, todos os imunizantes que estão aprovados na OMS pelo consórcio COVAX Facility, eles podem ser encaminhados ao país. Já o ministro da Saúde foi ao Rio de Janeiro ver de perto o sistema de produção da AstraZeneca no laboratório Biomanguinhos, unidade carioca da Fiocruz. O Instituto vem processando um milhão de doses por dia e é responsável pela entrega de mais de 40% do produto para o Programa Nacional de Imunizações. Vamos conferir agora como está a vacinação no Brasil? Os números estão aqui no telão. Vamos lá. Até agora, o Ministério da Saúde já distribuiu para estados e municípios mais de 90 milhões de doses, 174.245. As doses aplicadas ultrapassam 53 milhões 624. As pessoas que tomaram a primeira dose ultrapassam 36 milhões 355 mil. E os brasileiros que tomaram as duas doses da vacina totalizam 17 milhões 268 mil 389. Todas essas informações você pode encontrar no site localizassus.saude.gov.br. Os ministros da Saúde, Marcelo Queiroga, e o da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, visitaram nesta segunda-feira o acelerador de partículas Sirius, em Campinas, São Paulo. Considerado a maior estrutura científica do Brasil, os Sirius geram um tipo de luz capaz de revelar as estruturas de materiais orgânicos e inorgânicos, o que possibilita pesquisas em diversas áreas, como agricultura e saúde. Sua primeira estação de pesquisa, a Manacá, foi inaugurada em outubro do ano passado e desde então tem sido usada para análises de proteínas relacionadas ao coronavírus. O novo Sem Censura, aqui da TV Brasil, recebeu na noite desta segunda-feira o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, e jornalistas convidados. No programa, Albuquerque falou sobre temas como o preço do gás e de combustíveis e também da tarifa de energia elétrica. O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, falou sobre temas como o programa brasileiro de submarinos e sobre a realização de leilões de petróleo e gás. Realizamos o maior leilão de petróleo e gás já realizado no mundo. 70 bilhões de bônus de assinatura e investimentos de 500 bilhões de reais em 30 anos. Bento Albuquerque foi questionado sobre possíveis aumentos nas tarifas de energia elétrica e afirmou que mesmo com medidas que aumentaram os custos de produção de energia no Brasil, como a necessidade de uso de termoelétricas, isso não significará aumentos nas tarifas na mesma proporção para o consumidor. Conseguimos, com medidas bem elaboradas, com a ajuda do Congresso Nacional, que as tarifas não crescessem no ano de 2020, como também no ano de 2021. E estamos trabalhando para que 2022 ocorra da mesma forma. E isso é muito importante. Nos dois últimos anos, 2019 e 2020, as tarifas cresceram em média 5%, somado os dois anos. Se nós formos ver a inflação, por exemplo, ela foi de cerca de 9% nos dois anos. A tarifa ficou abaixo da inflação. O ministro de Minas e Energia também foi perguntado sobre os preços dos combustíveis e afirmou que o governo trabalha para uma nova regulamentação com governos estaduais para diminuir as cobranças de ICMS sobre combustíveis, o que, segundo ele, é um dos motivos para a alta de preços. Como é que o ICMS é calculado em cima dos combustíveis? Pelo preço médio nas bombas dos últimos 15 dias. Então isso aí é como se fosse uma bola de neve, uma tributação em cima de outra tributação. E é isso que nós temos que regulamentar. O ministro defendeu também que a privatização da Eletrobras é necessária para o consumidor brasileiro, principalmente para a redução de tarifas de energia elétrica. Segundo ele, com a capitalização da empresa, o consumidor será beneficiado e a Eletrobras vai poder fazer os investimentos que hoje não tem capacidade de fazer. Monografias sobre a defesa nacional vão ser premiadas pelo governo. Podem participar estudantes de universidades públicas e privadas. As regras para o concurso vão ser divulgadas dia 26 de maio. Com 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, quase 16 mil quilômetros de fronteira e mais de 7 mil de costa marítima, além de riquezas naturais como a floresta amazônica e minerais no solo, o território brasileiro é estratégico. E para proteger o Brasil de qualquer risco, garantir a integridade territorial e a inviolabilidade de suas fronteiras e espaço aéreo, existe a defesa nacional, que agora vai ser tema de pesquisas acadêmicas a partir de portaria interministerial, assinada entre os ministérios da educação e da defesa. O concurso de monografia sobre a defesa nacional vai ocorrer a cada dois anos, só que a primeira edição já acontece em 2021, com premiação prevista para novembro. Esse concurso é muito significativo para atingir o objetivo de tornar a defesa nacional seus conceitos, projetos e benefícios mais conhecidos do meio acadêmico. Em 2021, a premiação leva o nome do pai da aviação, Santos Dumont. Seis monografias vão ser premiadas, com remunerações que variam de 7 mil reais para o primeiro colocado, a 2 mil reais para o sexto colocado. É uma iniciativa interessante, essa portaria conjunta, ela faz uma indicação de que nós podemos ter pontos de contato na área de educação, sobretudo tentando trazer para a graduação nesse concurso, a ideia de defesa muito próxima à ideia de patriotismo. Acabar com os lixões até 2024 é o que prevê o marco do saneamento básico, sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro no ano passado. E para ajudar estados e municípios nesta tarefa, o Ministério do Meio Ambiente criou o programa Lixão Zero. Nesta segunda, o ministro Ricardo Salles esteve na Bahia e em Minas Gerais para ver de perto os investimentos no descarte correto do lixo. Com investimento de 50 milhões de reais, a Central de Tratamento e Valorização dos Resíduos da Costa do Descobrimento, na Bahia, vai por fim a 8 lixões na região de Santa Cruz Cabralha. O aterro vai atender a população de 385 mil pessoas de 8 municípios do Estado e reciclar de maneira segura 50 toneladas de lixo por dia. Um empreendimento desta natureza abre-se um precedente, mostrando que é possível, sim, se reciclar, se aglomerar o lixo de uma forma cíclica e de uma forma técnica. O marco do saneamento, sancionado no ano passado pelo presidente Jair Bolsonaro, obriga estados e municípios a acabarem com os lixões a céu aberto até 2024. O programa Lixão Zero do Ministério do Meio Ambiente foi criado para ajudar gestores nessa missão de garantir a correta destinação do lixo. Aqui há todo um trabalho em que 8 municípios vão poder colocar os seus resíduos sólidos urbanos, dar a destinação correta, fechando os lixões, mais 8 lixões, dentro do programa Lixão Zero. No último ano foram fechados 600 lixões em todo o Brasil, mas há muito para ser feito. Em Minas Gerais, um edital foi lançado para selecionar projetos que vão melhorar a gestão dos resíduos sólidos no Estado. Serão investidos 100 milhões de reais. Isso aqui também significa movimentação econômica, geração de empregos e menos danos ambientais. A gente fica por aqui, nos vemos amanhã. Até lá, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri